Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank vs. Happy Bank. Happy Bank Visa Gold, Nubank Mastercard Gold. Dois cartões que não cobram anuidade. Qual dos dois é o melhor e leva vantagem? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Galera, temos aí dois confrontos de duas instituições financeiras diferentes. Um é o Nubank roxinho mais famoso do Brasil e o outro é o Happy Visa Gold que também está aí crescendo nas suas plataformas digitais e levando a galera à busca do cartão Happy Visa Gold. Mas vamos confrontar os dois. O roxinho, o mais querido do Brasil e o Happy que está chegando aí dando trabalho no mercado também. Vamos então à comparação dos dois cartões. Vamos começar pelo roxinho, o Nubank, que é o mais famoso. O Nubank é um cartão Mastercard Gold, ele tem a versão Platinum e tem a versão Mastercard Black. No entanto, nós iremos comparar apenas a versão Mastercard Gold com Visa Gold. Vamos lá então. O Mastercard Gold Nubank, ele tem todos os benefícios que o Mastercard tem da versão variante Gold. O Nubank Gold, ele não tem nenhum benefício no cartão referente a pontos. A não ser que, que você então compre o programa Rewards do Nubank no valor de R$190,00 por ano. Ele custa R$190,00 por ano ou R$19,00 por mês, tá certo? E aí você teria aí os benefícios do Rewards, por exemplo, R$1,00 gasto na fatura equivale a um ponto Nubank Rewards, tá certo? E aí dentro do aplicativo Nubank, você tem as informações onde você pode transferir os pontos para milhas aéreas apenas para Smiles, tá? Que você pode transferir os pontos Nubank do Rewards. Mas você tem que pagar ou R$190,00 por ano ou R$19,00 por mês. Tirando o programa do Rewards do Nubank, que ele é pago, você teria apenas os benefícios da Mastercard Gold, que eu vou mostrar para vocês os benefícios. Surpreenda a Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro grande estendida e global service. Esses são alguns dos benefícios que o cartão Mastercard Gold Nubank tem para você. Lembrando que o cartão do Nubank não cobra anuidade no cartão também, ou seja, o cartão tem anuidade, tem esses benefícios do Mastercard Gold. E se você quiser ganhar pontos, tem que comprar, pagar R$19,00 por ano ou R$19,00 mensais. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Agora, vamos conhecer o Visa Gold do Rappi. O cartão Visa Gold do Rappi tem a isenção da anuidade para sempre, como o do Nubank. Ou seja, ambos não cobram anuidade dos cartões. Um é o Mastercard Gold do Nubank, o outro é o Visa Gold do Rappi. E ele também não cobra anuidade. O Rappi tem a versão também Visa Infinite feito de metal. No entanto, esse cartão aqui, o Visa Infinite feito de metal. No entanto, ele não está sendo distribuído ainda para seus clientes. Rappi Prime. Então, tem que aguardar o lançamento oficial para vocês, para os clientes Rappi Prime serem os primeiros a ter o cartão Visa Infinite do Rappi. Vamos focar apenas no Visa Gold, como fizemos com o Nubank. E aí, vamos conhecer então os benefícios que o cartão do Rappi Visa Gold tem. Ele não cobra anuidade para sempre. Todas as compras feitas com o cartão do Rappi, em qualquer loja que você fizer, física ou virtual, você vai ganhar 1% de cashback de volta para você usar junto ao Rappi. E se você usar o aplicativo do Rappi para fazer compras e pagar com o cartão Visa Gold, você vai ganhar 3% de cashback através do aplicativo do Rappi. Ou seja, você ganha 1% usando em qualquer loja e 3% usando pelo aplicativo do Rappi. E algumas lojas parceiras podem aumentar ainda o percentual do cashback. Você não precisa pagar nada para poder ganhar o cashback no formato de programa de fidelidade. Ou seja, você usou o cartão do Rappi, você ganha 1%. Usou no aplicativo, 3%. E não existe mensalidade para o programa de pontos do Rappi, ou seja, de cashback. Vamos também conhecer os benefícios do Visa Gold. Veja. Garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial e cartão emergencial. Estes são alguns dos benefícios que o cartão Rappi Visa Gold tem para você. Além disso, todos os clientes que abrirem uma conta, solicitar o cartão do Rappi, está ganhando aí R$20,00 quando faz qualquer compra. Solicitou o cartão, fez uma comprinha, ganha R$20,00 de volta de presente do Rappi, usando o cartão Rappi virtual ou Rappi físico. Então nós temos aí dois cartões. Um que não cobra anuidade, mas cobra pelo programa de fidelidade. E o outro que não tem anuidade, mas também não cobra pelo programa de fidelidade. Ou seja, o Rappi é o melhor cartão para você. Custo-benefício, o Rappi é o melhor. Só para vocês terem ideia, o percentual de 1% de cashback do Rappi Visa Gold, para qualquer loja, ele está equivalente a alguns cartões Black, de corretoras, por exemplo, que estão pagando 1% no seu Black ou no seu Infinity. E o Rappi no próprio Gold, de graça, sem anuidade nenhuma, te dá 1% de volta. Caso você queira abrir uma conta no Rappi também, solicitar o cartão, aqui o link para vocês, solicitarem o cartão Visa Gold do Rappi Card, hein? Do Rappi Card, hein? Beleza? Então está aí, realmente no duelo aí, o Rappi leva vantagem. Vamos comparar aqui os benefícios todos juntos, todos os benefícios do Nubank, com a cobrança da mensalidade do Rewards. E o Rappi, 1% de cashback em qualquer loja, 3% no aplicativo. Também comparando para vocês aí, verem quais são os benefícios de um para o outro. Gostaram? Curtiram? Está aí para vocês o cartão do Rappi, está certo? Pessoal, está aí para vocês os cartões Nubank e Rappi juntos aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Leandro Dias, um grande abraço. Cristiano Will Ecei, um grande abraço. Isa Rezende, um grande abraço. Bruno Torquato, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.